Sejam bem-vindos à primeira edição do Quem Sabe Mais e hoje nós temos aqui quem mais do que os pais das batalhas de rap aqui presentes no nosso programa. À minha direita nós temos aqui o nosso pai São Aná. À minha esquerda nós temos aqui o nosso boy, o Nepe. Já sabem como é que a Dica funciona. Para eu vos explicar como é que isto vai funcionar, nós temos 30 perguntas sobre batalhas de rap porque quem melhor do que os dois para responderem a estas questões. Quem no final tiver o maior número de respostas certas vai vencer e vai receber uma garrafa de vinho aqui da Garrafeira Barão que cedeu aqui o espaço para nós fazermos a nossa primeira edição. Por isso, let's go! Quem sabe mais com a São Aná. A primeira pergunta, vamos verificar se o botão funciona para as duas partes. Mão boi São Aná, clica aí no botão. Ok, funciona para o nosso boy São. Mão boi Nepe, clica aí no botão. Também funciona para o nosso boy Nepe. A primeira questão, vamos lá para ela. Qual destas batalhas não se realizou nas Barras Invictas 2? A. Suliby contra Pacotes. B. Xiso contra Vasto. C. Mantorras contra Roldão. D. David contra Factos. B. A tua resposta está errada. Tens uma sugestão ou não? A. Também está errada. Afinal não sabem muito destes dois. Toma! Nada! Eu estava bêbado. Não tem problema estar aí! Não tem problema estar aí! Segunda pergunta. Desde que exista Smoking Bar, quantos rappers lá batalharam que nunca foram à Liga Knockout? Resposta A. Entre 9 a 10. Resposta B. Entre 11 a 12. Resposta C. Entre 7 a 8. Resposta D. Entre 13 a 14. Correto! O nosso boy Nepe já ia marcar um point, sim senhora. Primeira resposta certa para o Nepe. Let's go! Let's go! Resposta 3. Contra quem foi a segunda batalha do Joker de sempre? A. Contra o Vasto. B. Contra o Smile. C. Contra o Wilson. D. Contra o Pacotes. A. Achas que acertaste ou que erraste? Estás que acertaste? Erraste! 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 A segunda batalha de sempre do Joker foi contra o Wilson de Giro. Também contra o Wilson! Foi exatamente! Da BRT! Da BRT! Erraste! 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 Quarta batalha. Quantas batalhas fez o Wilson de Giro? 12. B. 13. C. 14. D. 15. 12. A tua resposta está errada, Sal. Tu não acertas uma hoje! Não acertas uma hoje! Mano... Quanto é que... Eu sei que foi um badge, mano. Eu sei que foi um badge. Isto já não vai contar para tu acertar! É 12? 13? 12, 13, 14 ou 15? Mano... Eu diria que era quase umas 13. Também está errada! São 15, mano! São 15! São 15! Exatamente! Exatamente! Quinta questão! Qual destes rappers não foi à 6ª edição da Liga Knockout? Resposta! Lecoque! B. Uzi! C. Waze! Ou D. DP! A. Errado! 6ª edição da Liga Knockout! Foi o quê? Na loja? Ou no Porto? Eu não sei! Estás a ver o bom problema! Esse foi o meu problema! Qual é que é? 6ª edição acho que não foi na loja! A loja acho que a última edição terá sido uma quinta! Então qual é que é as respostas? A. Lecoque! B. Uzi! C. Waze! O. D. DP! A resposta está incorreta! A resposta certa seria C. Waze! 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 Por acaso também não sei! Temos que verificar aí! Temos já! Temos já! Foi ao barras e víctas diretamente! Vamos então para a 6ª questão! Em que evento barra edição aconteceu a batalha entre o Mr. Burns contra o Danny? A. Zona de combate! B. Operação alternativa! C. 4ª edição! D. Face to face! Operação alternativa! B! Não? Sim! Correto! Acho que na operação alternativa acho que o Burns batalhou contra o Raptorista! Exato! Estava lá para juntá-lo! Exatamente! Pois é! Acho que é a última! Face to face! Ou senão a 2ª? Qual é a 2ª? A 2ª era a operação alternativa! Não! É a última! Não! Não é! Então! Qual é a ideia? Não pode! A resposta certa seria A. Zona de combate! Pergunta 7. Quantas batalhas foram feitas nos bombeiros? A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. Não foram 6 batalhas! Não foram 6 batalhas! Não foram 5! Não foram 5! Foram? Foram 5! Foram 5! Exatamente! A resposta certa seria A. 5 batalhas! Olha só! Tens uma correta também! Não! Não! Tem 2! Diz aí quantas é que estão! Uma, né? Um 0 para o neco! Um 0 para o neco! Estou-te a bater na mesma! Não! Estou-te a bater na mesma! Não! Estou-te a bater! 8. Qual destes rappers nunca batalhou em Espanha? A. Sully B. B. Shizu. C. Smile. D. Sully da Rapper! E a resposta está... Correta! Foda-se! Correta! Exatamente! A primeira resposta certa para o São Anato está 1 igual! Está mega renido! Em 8 perguntas! Em 34! Vamos para a 9ª pergunta! Quantas batalhas foram feitas na 5ª edição? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7! Snap! Quantas é que ceste? A tua resposta está incorreta! É 7! Acho que eu, mano! A tua resposta também está incorreta! C. A resposta certa seria o 6! Foram o número de batalhas feitas na 5ª edição! Contra quem batalhou o JP na Liga Knockout? A. Double. B. Sun. C. Incognito. D. Alexandre Oliveira! Outra quem é que achas que foi? Isso foi muito bom! Não! Fia da caixa, mano! O que é que tu achas? Dá lá as opções! A. Double. B. Sun. C. Incognito. D. Alexandre Oliveira! Alexandre Oliveira! Exatamente! Exatamente! É! Está com a nota! Está com a nota! Sim, senhoras! Devia contar! Ele erra com a nossa... Vamos para a 11ª questão! Quantas batalhas fez o Wine na Liga Knockout? Resposta A. 6. Resposta B. 7. Resposta C. 8. Resposta D. 9. 7. Está incorreto! Mano, eu tenho a noção de 6, mano! For real! Também está incorreto! Sabe! A resposta certa seria 8! Ele tem tantas! 8 batalhas que o Wine fez! F***! Mano, não sabia mesmo! Mano, eu já ouvi as batalhas e só tenho essas coisas aqui! Mas não são todas na Knockout ou são? Não! Pois é que eu disse! Pois é que eu formulei a pergunta! Não! 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 Eu já nem vou entrar uma notícia! Não vou gifté! Mas não temos que tirar a carta do condseiro! Não! Tem que ser assim! Tem que estar aqui atentos! E o cara não estudou ontem! Não num 50 a 50, não dá nada! E atenção, pessoal! Eu mandei as questões previamente! Deputado! Não estudou! Não estudou! Davia! Devia ter mandado, que a gente fazia pesquisa! 12. Quantos face-offs existiram na liga Knockout? A. 2. B. 3. C. 4. D. 1 Hora 2 Ah contado? 3 3? Certeza? A tua resposta não sai incorreta Exatamente Exatamente Essa é para a casa do Face-Off Do Flap Do Flap com o Sádico E agora é isto Do Léo com o LC E esta aqui do Real Pants com o JR? Não me lembrava dessa com o Lampo. Você não está a fazer bem as contas. Não vi, não vi. Décima terceira questão. Contra quem foi a terceira batalha do Bau? A. JR. B. FAC BSJ. C. POF D. Roldão. FAC. A tua resposta está incorreta. Roldão. Foi o Roldão. A tua resposta também está incorreta. Batalhou contra esses estudos. Mas a resposta certa seria POF. No Efica Sporting. Ae, não, mano. Vais buscar cá os belos, mano. Aposto que o Tigão vai desencadar com a cara do Master Back também. Pensa na luta contra o Cranco. Eu acho que essa não esqueceu de nenhuma edição essa, acho eu. Para fora, saiu. Para fora, não. Vamos para a décima quarta questão. Quem fez mais batalhas na Liga Knockout? A. Reverse B. Keno C. Bao D. Joker Qual é que é o segundo? O segundo é o Keno. B. Eu acho que é o Keno. Que fez mais batalhas na Liga Knockout? Sim. Entre os dois. Entre o Reverse, o Keno, o Bao e o Joker. É a tua resposta final? Sim. A tua resposta está incorreta. É o Joker. A tua resposta também está incorreta. Reverse. A pessoa que fez mais batalhas na Liga Knockout destes quatro foi o Bao. Mentira. Foi o Bao. Exatamente. Tenho que se lembrar que o Bao também participou no torneio. Não, não. Ele não tinha mesmo. Vamos perguntar qual é que é o que é o chapéu que ele estava a utilizar. Não, estou brincando. Vamos para a décima quinta questão. Quantos rappers da quarta edição foram ao Eclipse? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Só para vos ajudar aqui nesta questão onde vocês responderem, eu participei na quarta edição. É, mas assim estás a fedê. Temos de pensar em duas edições ao mesmo tempo. Não, eu participei na quarta edição. É, ok. Agora, quantos rappers da quarta edição foram ao Eclipse? Que foi o evento logo de seguida. Eu sei. Não, não, por acaso não. Primeiro houve o do Zé dos Bois e depois é que houve esse evento. Mas foi o segundo evento aberto ao público da Liga 90. O Zé dos Bois é a terceira edição. Não, o Zé dos Bois foi o primeiro evento aberto ao público. Quantos é que são? A resposta A é 2, a resposta B é 3, a resposta C é 4, a resposta D é 5. A resposta é 2, mano. 2. 2? A tua resposta está incorreta. A incorreta são... É mais que 2, mano. Provavelmente, e tem um 100, eu acho que ainda tem lá outro. Tem um e meio aí no meio. 4. Vai, 4. Resposta certíssima. Viste, é porque eu... Mano, é dólares. É dólares, mano. É pá, não, não troca, mano. Não quero deixar o gajo aqui, mano. Não, mas estás impotados, mano. Exato, tudo bem. E é porque cada um fio, mano. Nós vamos para a décima sexta questão e vocês estão impotados um igual. Responda. Décima sexta questão. Qual destas batalhas se realizou primeiro? A. Salida rapper contra rookie. B. Pacotes contra DP. C. Rap turista contra SG. D. TJ contra roldão. Não é verdade. Não é verdade. Resposta já, mas sim, mano. Tá roldão. Salida contra rookie. Qual destas batalhas se realizou primeiro? Essa é a tua última resposta? Já. A tua resposta está incorreta. Não. Eu nem me lembro dessa batalha, mano. Qual destas... Eu nem percorro, mano. Eu lembro, eu nem me lembro. Com esses dois nomes tem que ser bem antiga, por isso é que eu disse mesmo, mano, já. Qual é que as outras opções? Eu acho que é o roldão. Pacotes contra DP. Rap turista contra SG. TJ contra roldão. Acho que é essa. TJ contra roldão. Exatamente. Não sei se bem se recordam, o roldão foi também dos que surgiu mais ou menos primeiro. A primeira batalha dele foi contra o BAP. E julgo que a segunda batalha dele já tinha sido contra o TJ. Não, mas foi. Ok? Pessoal, vamos mudar step up no game. Está mal. Isto é vergonhoso. Tu estás a crer me lembrar de um gajo que me soube queimado, maluco. Está doido. Décima sétima questão. Qual destes rappers não foi ao Apocalipse 2? A. Flájó. B. SG. C. Young. D. Suárez. Suárez. A tua resposta está incorreta. É, foi ao SG, mano. Apocalipse 2. Esse evento ficou marcado pela não presença do Malawá. Ah, o SG não teve nesse evento. Foi do que o povo apresentou. O SG não estava aí? O SG estava presente. A única pessoa destas pessoas que não se apresentou foi o Young, que ia batalhar contra o L.S.A. Não, o Young não teve batalha nesse evento, exatamente. Ah, ok. Exatamente, foi o Young. O Young não foi contra o L.S.A.R.? Não, o L.S.A.R. foi contra o J.R. nesse evento, no Apocalipse 2. Foi o main event. O Young, o Young foi contra o L.S.A.R. foi no outro edição. Exatamente, foi no mesmo spot também. Exatamente, também foi lá no teatro do baile. Mas não, não sei lá qual é a verdade. Pérsima oitava questão. Quantos rappers da 6ª edição foram ao Barras Invictas? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Da 6ª edição? Quantos rappers da 6ª edição foram ao Barras Invictas? Acredito que a 6ª edição tenha sido no Porto. Porto, sim. Quatro, mano. Não. Ai, parecia o Nero. Não, não, não. O pai da convicção é do Porto. Não, não. Parecia o Nero. Nero, olha que eu estou palpito aqui para a 18ª questão. Do Barras Invictas? Da 6ª edição, 4, 5, 6 ou 7? Não, 6, mano. Chuta 6. Também está incorreto. Também está incorreto. A resposta certa seria 7. Foi o número de rappers que participaram na 6ª edição. Vocês têm que pensar nas coisas. Na 6ª foi tudo por ali, mano. Então, vocês têm que pensar em termos geográficos. Se a 6ª edição foi no Porto, o Barras Invictas foi no Porto, vocês vão buscar mais pessoas no Porto. Eu não lembro quantas batalhas é que houve no Barras Invictas, mano. Temos de fazer contas, temos de fazer contas. Estão... Correta. 2, 1 para o Samanar. Não está a espera desse come back. Espera aí, agora vou ter que dar um step up aqui. Um gajo é fã do sábio. Bora! Desculpa, eu quero bater no mic. Não, pode... Deixe atenção, ajeite aí o mic. Acho que agora já... Estão a capta bem? Já, já. Está fixo? É tranquilo. Ok? Então, bora lá. 20ª questão. Quantos rappers se estrearam no Apocalipse? A, 2, B, 3, C, 1, D, 0. 0. Quantos rappers até... Não tocaste, mano. 1. A resposta está... Incorreta. Vou para o 0. Incorretíssima. Quem é que se estreou? Quantos rappers se estrearam no Apocalipse? Se estrearam-se 3 rappers no Apocalipse. No Zé dos Bois. Se estreou-se o Bilpantes. Se estreou-se o Tempi. E por acaso o 3º agora está-me a falhar. Mas sei que estrearam-se o 3. Um... Não. Não. Quem estreou-se o mais? Destreou-se mais alguém. Aquel Pants, o Tempi. Hã? No Apocalipse 1. Apocalipse 1. No Apocalipse. 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 Eu vou fazer a vossa research. Se eu tivesse o meu knowledge afiado, não isto não era isto. 21ª questão. Quantos rappers apenas batalharam no Eclipse? A, 2, B, 3, C, C, 1, D, 0. Não, não percebi a pergunta. Quantos rappers apenas e só batalharam no Eclipse? Quantos rappers apenas batalharam no Eclipse? Quais desses rappers é que o único evento em que participaram foi no Eclipse? Quais é que são as respostas? Agora vou... A, 2, B, 3, C, 1, D, 0. Eu vou no 2. Basta o 2? Eu vou no 2. Corretíssimo. Bom, o nosso boy NPA é que ia assumir a cena. Dois iguais. Diz-se igual no Fosso. Cap up nesta merda, bora. Agora... 21ª pergunta e simplesmente conseguiu acertar 4 questões no total. Os nossos boys Recfell são aqui um pouco... Não, não, se tu trouxesse o facto para aqui, isto era, mano, era uma chuva de chapéus, mano, ele não estava aqui a fazer nada, o gajo ia só lhe dar tim-tim. Ele ia acertar tudo. Ele ia acertar tudo agora, mano. Eu sou péssimo nestas vezes, mano. Não, já passo tudo. Não tenho teleponto, mano. Isso aqui não é liga no caldo. Não trouxeste, não há condições aqui. Muito obrigado, estou cá. Para a 22ª questão. Esta aqui é bastante complicada. Quais a saudar esta aqui tem uma grande vantagem. Qual destes rappers não tem nenhum feat com rappers da Liga Knockout? A. Prof Jam. B. Wilson G. C. Recalote. D. Yang. NEP. Isto vale tudo. Chuta-lá. Chuta-lá o Yang. Exatamente, exatamente, exatamente. Knockout. Oh, mano, tu está a dizer isto? É para me dessa merda. Ok. Tareias dois progressos, senhora, 22ª questão, muito, muito bom, muito bom. Muito bom. 23ª questão. Tirando da Liga Knockout, qual é a liga com mais batalhas na internet? A. Liga BRT, B. 40 graus, C. Liga Bag, D. Smoking Bar. Sou a Narte, sou a Narte, sou a Narte. 40 graus. Exatamente, exatamente. Mas tu sabia disso, não acredito. Estes gays são bem batatas. Será que o gays responde a 40 graus? Não, já estava a passar as respostas, velho. Pô, já estava com a vantagem, velho. Tu meias do Memo, velho. 3-3. 3-3. Oh, 24ª questão. Qual destes rappers foi a mais ligas? A. Sandy da Rapper, B. Wilson G, C. Abismal ou D. Mr. Burns? Wilson G. A resposta está corretíssima. Como que não é? 4-3 a minha, não é? Está 4-3, 4-3 para o Né. 4-3 para o Né. 25ª questão. Quantos rappers batalharam apenas na 3ª edição? A. 1, B. 2, C. 3 ou D. 0? Continua a não perceber essa pergunta. Quantos rappers batalharam apenas na 3ª edição? A resposta é feita no plural, mas a resposta pode ser no singular. Ok? A. 1, B. 2, C. 3 ou D. 0? Ah, cara. É tu, é só para ti. 1. E a resposta está corretíssima. Toma, cara! Eu acho que foi o Lunatic. Ele pensou. Eu acho que foi o Lunatic. Ele é o único que só batalhou uma vez. E foi contra o Smart. Contra o Smart. E é, exatamente. E comeu os skittles. Exatamente. É o momento clássico, mano. Não é o momento. Quem não tem cão, caça com o gato. Mano, mas olha, não sei se correu bem. 26ª questão. Quem mandou esta barra? Não conseguias jogar no topo, nem numa relação necrófila. Tens dicas que estão sem sentido, desafias a lógica. A. Abismal. B. Majestic TK. C. Night Miller. D. Mr. Burns. Majestic TK. Exatamente. Exatamente. O nosso bem-semanado... É o que é minha! Está quanto? 4 igual? Não, está 5. Ok, exatamente. 27ª questão. Bora! Quem mandou esta barra? Eu nem vou dizer que tu és ganda wack, mas há quem acaba a maratona menos cansado que o teu rap. A. Povo. B. Real Punch. C. Mr. Burns. D. El Sayed. Povo! A tua resposta está... Incorreta. Incorretíssima. Sabes? Diz-me lá as opções. Povo. Real Punch. Mr. Burns. Ou El Sayed. Que é o Punch? Ou El Sayed? Nenhum dos dois. É o Burns. Eu sabia. Não, mas este é pior do que eu. Mas eu só falo uma vez uma pergunta. Põe o Mr. Burns. Exatamente. O cara é tentativa. Não, ué. Vocês deixam sempre acerta para o final. É verdade, diabo. Ó, 28ª pergunta. Quem mandou esta barra? O meu rap é a minha obra. Vou-te queimar o pistão. Tens veneno de cobra, vou matar esse pitão. E se eu tenho cabeça de abóbora, então kill me, kill me, kill me, cabrón. A. Recalote. B. Keno. C. Zã. Ou D. Salida Rapper. Exatamente. Resposta certíssima aqui para o nosso pai Sabaná. Lembro-me dessa dica. 6-4. Ué, cabeça de abóbora, recalote é ruído. Foi um bom knowledge, foi um bom knowledge, sim senhora. Mas para a 29ª questão, quem mandou esta barra? Já deu para ver que não tiveste cuidado, devias ter sido mais prudente. Agora tudo o que deste, levas a dobrar olho por olho, dente por dente. A. Wilson G. B. Breakout. C. Papillon. D. Prof. Jam. Prof. Jam. Queres que eu repita a rima? Como é que é? Corres, mano. Bora. Só para te informar então. Você vai sortar, senão não vais ganhar a garrafa. Exatamente, já não tens... Se falhares a esta... É tu último, até te vou dar o bem. Ué, muda. Não há muda. Não é o prof. Não há muda. Não dá benesse. A gente aqui é... 50 a 50. Bora, bora. Vai a chuva. Já deu para ver que não tiveste cuidado, devias ter sido mais prudente. Agora tudo o que deste, levas a dobrar. Olho por olho, dente por dente. A. Wilson G. B. Breakout. C. Papillon. D. Prof. Jam. Já descartámos, não é? Procurem pela construção das dicas, quem é que pode ter dito, quem é que pode não ter dito. Eu sei quem é, mas estou a dar aqui a oportunidade. É... Eu estou a fazer aí, pois... É... Vai, vai, vai. Não, vai, responde lá. Não, não sei, não faço a mínima ideia, mas... Olha, chuta, só tens três nomes, mas... Só tens três nomes, mas... Só tens três nomes, mas... Só tens três nomes... Wilson... Papi, né? Papi... Wilson do breakout, Papillon ou Prof. Jam? Breakout. Não. Não? Não. Papi. É o Papillon. É o Papillon. Se fosse para acertar até a última. É, agora. Bora. Ó, então vamos para a última questão. Já temos um vencedor, mas mesmo assim vamos fazê-la na mesma. Bora, bora. O nosso poés são a Nath, já é aqui um vencedor. Uma salva de palmas para o nosso poés são a Nath. Uma salva de palmas. Sim, senhores. Devemos ganhar. Quem mandou esta barra? Dicas fritas à parte, és um parfo de Facebook e Twitter, que nem sequer é seguidor e já se quer propor para líder. A. J. R. B. El Saed. C. Abismal. O. D. Edi Ventura. Sim. El Saed. É isso. É El Saed. Sim, senhora. Uma galera, está-se bem. Sim, senhora. Uau. Uma salva de palmas aqui mais uma vez para o nosso poés são a Nath. É o vencedor. Obrigado. Queria agradecer aos dois aqui por terem feito parte aqui do Quem Sabe Mais, da primeira edição aqui feita presencial. Só para vos dizer que o nosso poés são a Nath vai ganhar aqui uma garrafa de vinho patrocinada pela garrafeira Barão. Por isso está aqui o teu prize. Está aí o nosso primeiro efeito. Pessoal, esperem-me pela próxima edição. Nós esperamos por vocês também. Estamos juntos. Já sabem onde é que está o melhor conteúdo aqui na Sullywatt TV. Estamos juntos. Muito bom.